O Redes vem contribuir de diversas formas. O primeiro dela eu acho que é o desenvolvimento das pessoas. Então a gente trabalha fortemente com Redes para desenvolver as pessoas das comunidades. Com a forma de liderança, com a forma de ser mais participativa nas ações dos municípios, nas ações da própria comunidade. Então o Redes vem trazer isso muito fortemente. As pessoas passaram a entender o que é trabalhar em equipe, o que é ser um líder, tudo isso através do Redes. E além disso vem o desenvolvimento econômico, onde a gente está atuando com os projetos também do Redes. Então o desenvolvimento econômico desses municípios cresceram bastante com esses projetos que estão sendo criados e desenvolvidos. Legenda Adriana Zanotto